Tudo bem, é necessário essas vidas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer e não pra quem diz que tem Só que os direitos já passam de cem, sem direto e cheio também Mas me fala o nome de alguém que te perguntou se o nome Pensei querer tirar sua roupa e não quis aproveitar quando estava louca Com inveja de te usar, eu quis te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidada com quem você anda, cuidada pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando você quiser É muito louco quando a gente...